Olá! Acabei de chegar do trabalho e tcharam! Chegou o Love Me Right do meu Bias, versão japonês, é claro. Aqui o logo é assim. Ah, só pra mostrar. Vem isso aqui. Aqui, já tenta mostrar a lateral, não vai dar. Tem que fazer uma gambiarra. Aqui, a lateral é assim. E a parte de trás. Aqui tem o que vem no CD. E aí você abre. Deixa eu ver assim. Aqui. Aqui. Eu aparecendo. Vou fazer o que em meio de sala. E como eu escolhi de um determinado membro, o Furabook é dele. Ah, e tô vendo a dessa. Deixa eu ver se não tem mais nada. Segura esse aqui direito, Jessica. As flores do cabelo dele, meu Deus. Tu olha pra ele e tu fala. Ele não é o membro mais velho, pelo amor de Deus. Essa foto bem escura. Estão muito lindos. Eles. Ele, né? Tem mulher, Jessica, louca. As letras. E acabou. E... Vem um card. Tcharam! E é bem simples atrás. Só o logo mesmo. E acabou. Tcharam! Tcharam!